Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as minhas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Estou esperando aqui nesse sofá Já conto as horas pra te encontrar Café espirna, o cigarro, o sentimento não Cresce e acaba, meu tempo vai passando Seu vento leva a mim Não tem de nunca que eu amo você Mas só te amo, ninguém consegue sobreviver E eu, e aí, já disse que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E vem que pra eu, pra você Agora pra você, pra valer Agora pra você, pra valer E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já disse que eu tinha pra fazer